Fala galera, começando mais um Madro Gamers, eu tô aqui com Demons of the Asterborg Jogo novo de Mega Drive, coisa de maluco gente O Mega Drive virou um console zumbi né Tá aparecendo game pra caramba nele aí, muito maneiro E tô com a ROM aí, demo, eu não comprei que eu achei um pouco puxado pra mim Depois a gente comenta sobre isso aí Então vamos conhecer esse game E vamos na página depois do fabricante ver quanto é que tá custando Porque tem cartucho fabricado dele pra vender Não é só ROM não, vamos nessa Então galera, passou a aberturinha, eu tô aqui com Demons of the Asterborg Vamos conhecer o game? Olha galera, vamos conhecer o game Eu tô aqui no emulador Fusion E um controle de Xbox 360 com fio Vamos conhecer o game e depois vamos na página do fabricante aí ver qual é Olha o som gente Nossa gente, o Mega Drive é um videogame sensacional, olha isso Esse jogo eu ia pirar na época Olha Ah, e tem um detalhe Esse jogo ali, além de cartucho ROM, que você pode baixar o na Steam Pode comprar ali na Steam Ou você pode comprar para Switch Eles são pra Switch também E uma coisa de legal Ele tem em português, gente Olha que legal, existe esse jogo em português Não há demo, não achei a demo em português Eu vi o que vários canais ganharam para fazer demonstração desse game aí Ganharam o game grátis Mas já viu né, o canal Madro Games ainda não é desses canais gigantescos Então aqui a gente tem que comprar Então não dá para comprar tudo né gente No outro dia eu dei comprando umas coisas Eu compro uma coisa aqui, outra ali para demonstrar Mas esse aí não deu Quase 50 prata Já já a gente vai nas lojinhas, dá uma olhada aí Olha gente, que jogo legal Muito bem feito, gente A gente já já vai na página do fabricante aí Olha o gráfico lá no fundo, gente Olha, tem um poço aqui Por enquanto não desce não E agora? Olha, tem uma ponte para baixar ali Tem que descobrir o que é que faz Olha, tem um negócio aqui Olha, o bagulho baixou o poço Nossa gente, que joguinho legal Olha, ele pula na parede também Nossa, dá um joguinho de Mega Drive de novo Gente, eu fico pirado Ih, falei com ela de novo Não precisava Também ela falou alguma coisa Que eu não prestei atenção Que legal né Gente, música muito bacana Jogo bonito Galera de hoje em dia Tá melhor do que Marca Grande aí Fazendo o jogo E encheu de água Ah, tem um treco aqui Gente, que jogão Caraca, e já era Jones a parada Muito maneiro Gente, que jogo legal Ih, ali a gente morre Então é isso aí galera Vamos ver a página do fabricante? Vamos lá Olha aí galera Essa é a página do fabricante Demonsofdestaborg.com Você pode comprar Você pode comprar uma aqui em shopping Eu botei até um item no carrinho aqui Cara, ó 49 euros Só o cartucho Funciona no Genesis 1, 2 e 3 e Mega Drive E 69 Com a caixa, com tudo né Ele completinho Vamos ver quanto tá 69 euros 69 euros Em reais Gente, 424 reais Fora a taxa de cartão de crédito Eu acredito que isso aí já venha Com a... Com o correio né Ih, Calculate Shipping Então é isso aí galera Era pra vocês conhecerem o game Achei bem bacana Então eu tô fazendo um vídeo aí hoje Pra vocês ficarem por dentro das novidades Que tá rolando aí Do Mega Drive Dos videogames aí Da parada toda Valeu raça Obrigado aí pela companhia Beijo do gordo Câmbio element E aí Porque com a caixa Com a caixa